Fala galera do YouTube, beleza? Lepo Pontelo Voltando, trazendo aí mais um joguinho aí para Android, pessoal. Para os fãs aí de Dota e LoL aí, que querem um jogo parecido com o estilo deles, que possa jogar no seu Android aí, no seu celular aí, se divertir, pessoal. Um jogo que você pode baixar gratuitamente, lógico que você tem as compras no jogo, mas você pode jogar ele tranquilamente sem gastar dinheiro, pessoal. Recomendado aí pelo nosso amigo Rodrigo Milgrau aí, que deixou o comentário e participa do canal Lepo Pontelo aí. Obrigado Milgrau, um grande abraço. Vamos lá, eu não sei jogar o jogo, eu tenho uma noção de Dota, porque eu já joguei Dota há muito tempo. Então eu tenho mais ou menos uma noçãozinha aqui. Aqui você vai sempre no toque do mouse aqui, tá vendo? Correndo aqui, aqui a base aqui, vamos falar base assim, que você tem o recomendado, o que o sistema recomenda. Você vai matando lá os mobas para você ganhar o ouro e você comprar as armas. Eu não conheço muito o sistema do jogo, então eu vou jogar aqui só a partir de dianhazinha tutorial aí, que é para vocês verem, beleza? Vamos lá, vamos, tem as linhas aqui em cima, aqui também para você percorrer aqui. O objetivo é o mesmo, pessoal, invadir a base. Os seus aliados têm barra de saúde azul, aqui ele está dando a dica como eu estou jogando ainda o... O tutorial aqui, mas é só para vocês verem mesmo como é que o jogo é. Beleza, vamos lá. Aqui você tem as magias especiais aqui também. É sempre aquele esquema do último golpe, você ganha mais ouro também, pessoal. Vai matando aí para ganhar mais ouro também. Aqui você tem as magias embaixo. Vamos tentar aqui, ver se nós conseguimos eliminar já um inimigo aqui. Aê, beleza, um já foi. Vamos pegar o outro aqui no meio. Dá para você evoluir a habilidade também. Beleza, vamos evoluir aqui a habilidade. Vai clicando no botãozinho de mais em cima das magias. E é tudo no toque, pessoal. Você vai clicando aí, igualzinho os jogos aí do Logo e do Dota aí, tá, pessoal? O mesmo esquema, um excelente jogo para vocês aí que gostam desse esquema aí, beleza? Desses jogos no estilo. Muito legal. Dá para se divertir bastante aqui. Fazer esse só tutorialzinho para vocês conhecerem o jogo. Eu também estou conhecendo junto com vocês. Aqui é casa, para você retornar a casa aqui, nesse cliquezinho aqui, tá vendo? Ele vai retornar para cá. Eu vou evoluir mais uma magia aqui. Deixa eu ver se dá para me comprar mais alguma coisa. Vamos no recomendado. Aqui ele já tem uma... Eu posso colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui, slot aqui. Coisas para ficar com o meu personagem melhor. Tem as coisas aqui que você tem que ir testando aí. E a gente vê que eu posso colocar aqui. Vou colocar um Light Armor aqui. Não sei se está certo. Eu não sei se eu estou comprando corretamente, porque eu não conheço o jogo. Eu vou comprar o Sprint aqui. Deixa eu ver se dá para me comprar o Sprint. Dá para me comprar o Sprint. Beleza. Vamos ver que tem outro aqui. Tem mais alguma outra coisa aqui. Recomendado. Esse aqui. Vamos pegar essa Heavy Steel aqui também. Vamos no recomendado. Swift Shooter. Energy Battery. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se essa aqui também dá. Blaze em salvo. Beleza. Ele evoluiu ali. Beleza. Vamos voltar um pouquinho para o jogo aqui. Vamos lá pegar um pouco mais de ouro lá. Vamos tentar derrotar o nosso inimigo lá. Tentar invadir a base dele. Os personagens bem bacanas. Você vai desbloqueando os personagens conforme você vai jogando aí. Vamos lá. Vamos tentar pegar isso aqui. Vamos tentar. Vamos tentar pegar ele. Vai, vai. Pega, pega. Opa, beleza. Onde já foi? Opa, eu sou de longa distância. Corpo a corpo não vai dar muito certo, né? Vamos. Mas vai ser rapidinho. Isso aqui já vai para o saco. Beleza. Vamos evoluir aqui mais um pouquinho. A magia dele aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar ganhar mais ouro aqui. Dando o último hit aqui nos NPCs. Estamos. Estou jogando, lógico, com o computador aqui. Porque é um tutorial. Mas é mais para mostrar para vocês aí como é que é o jogo é. Um excelente jogo, pessoal. Estou gostando mesmo. Um joguinho bem gostoso. Vamos acionar a última magia aqui. Última skill. Para a gente ver como é que é essa última skill. Não conheço o jogo. Vamos tentar aqui dar umas... Tentar derrotar essa torre aqui. Mesmo que eu estou dando, beleza. Vamos fugindo. Vamos ficar sozinhos aqui, não. Vamos ficar sozinhos aqui, não. Vamos soltar esse dragão para ver o que acontece. Opa, beleza. Mais um kill aí. Vamos ver. Deixa eu apertar o tab. Se acontece alguma coisa aqui que eu estou jogando no emulador. Aqui está beleza. Deixa eu ver aqui. Não, tem bastante ouro. Então eu posso comprar alguns ouro ainda também. Mas não vou. Vou mostrar mais a gameplay aqui. Não vou ficar voltando lá, não. Estou vendo que como é tutorial está meio fácil, né. Então vamos... Deixa eu evoluir mais a magia aqui também. Beleza. Vamos lá. Vamos tentar já derrotar a torre aqui. Tentar derrotar a torre aqui já. Não sei se essa aqui é a torre principal. É a torre principal. Beleza. Ganhamos a partida aqui. Lógico que o tutorialzinho é facinho. Mas você pode se divertir bastante aí com seus amigos aí. Não, não derrotou a torre ainda. Dá, derrotou. Já pensamos. Continuou batendo. Beleza, pessoal. Mais um joguinho aí. Recomendado para o nosso amigo Rodrigo Milgrau. Grande abraço, Milgrau. Espero que você goste aí da gameplay um pouquinho desse jogo. E convido todo mundo a jogar. Eu com certeza irei continuar a jogar também, pois gostei muito. Olha lá. Vamos ver. Alguém é uma recompensa. Clique aqui. E você ganha também. Aqui, ó. Cartas comuns são necessárias para criar todas as skins dos heróis. E aparecem com mais frequência. Frequência. Beleza. Vamos ver o que eu ganho mais aqui. Você sempre ganha essas moedas que dá para você comprar coisas também. Vamos lá. Abre outro aqui também. Beleza. Vamos ver se eu vou ter mais uma dica aqui. É hora de desbloquear um outro herói. Vamos lá. Desbloquear um outro herói aqui. Clicar em herói. É grátis para jogar. Aqui também grátis para jogar. Estou vendo que esse aqui vai desbloquear depois também. Mas vamos desbloquear esse aqui. Ele está desbloqueando com a moedinha. Está vendo? Ou você pode desbloquear com essa moeda também. Lógico que você não tem que gastar um dinheiro para desbloquear também. Mas acho que dá para você desbloquear aí conforme você joga também. Beleza. Vamos lá. Se você por acaso estiver em desvantagem numérica em uma luta. Esta é provavelmente uma boa hora para se retirar. Ele dá as dicas aí. É mais ou menos o mesmo esquema do LoL do Dota aí pessoal. O mesmo esquema. Vamos esperar carregar um pouquinho aqui. Nesse tutorial você irá aprender como trabalhar com minions amigáveis para avançar na lane. Beleza. Eu não vou avançar muito aqui não. Esse aqui já está com um novo herói já pessoal lá. Vamos só dar uma brincadinha aqui de leve aqui. Só para a gente ver o que acontece. Beleza. Vamos tentar destruir aqui. Essa magia faz o que? Essa magia que eu tenho que ter com a amarela é porque o seu escudo de minions está quase no fim. E você corre o risco de ser alvejado. Beleza. Quando estiver com a amarela é porque ele está quase matando já o último inimigo já. E ele vai atacar você. Quando estiver verde você pode ir que a torre não vai acertar você aí. Agora ele está pedindo para eu esperar os minions aí que são os nossos ajudantes aqui. Vamos tirar aqui. Vamos bater aqui. Vamos tentar aqui. Só fazer esse tutorialzinho sem que esse bichinho novo aqui. Tem um gráfico legal pessoal. Até interessante. Olha lá. Quando ficar verdinha é porque a torre não vai me atacar. Ela vai atacar primeiro os nossos minions aqui. Depois ela ataca a gente. Essa magia aqui eu não entendi como que ela funciona. Eu não sei como é que... Eu escolho uma direção. Tá. Vou atacar. Ah tá. Eu primeiro aciono a direção. Eu clico para eu posicionar a direção. Legal. Tutorialzinho só para a gente aprender aí. Provavelmente eu vou desbloquear mais alguma coisa. Mas recomendo pessoal. Para quem gosta. No jogo estilo LOL Dota aí. Vamos abrir mais alguma torre aqui. Vamos ver o que nós ganhamos mais. Beleza. Mais ice aqui. Mas que sorte. Cartas raras são utilizadas para heróis específicos. Esses são necessários para criar skins. Provavelmente ele vai me mostrar como é que cria skins. Vamos ver como é que faz aqui. Eu já mostro também. Belezinha. Novas cartas adquiridas. Vamos lá. Ó. Skins. Vamos lá nas skins agora. É para o bicho novo aqui. O Scarfe Infinito. Beleza. Aquele baú lhe deu várias cartas. Dê uma olhada para saber o que você ganhou. Vamos ver aqui as cartas. Assim que você tiver todas as cartas adquiridas. Toque o botão para criar a skin. Legal. Quando você tiver todas as cartas aqui. Você consegue criar aí o herói. Aqui. Acho que aqui. Está ficando quente. Vamos clicar aqui. Será que eu consigo já? Estou botar para retornar a parte principal. Para continuar com o tutorial. Não. Deixa eu ver se eu já consigo já evoluir alguma coisa aqui. Criar. Vamos clicar em criar. Não está dando nada ainda. Eu não consegui ainda desbloquear tudo. Beleza pessoal. Isso aqui ele está mostrando um tutorialzinho aí. Mas é mais um joguinho só para vocês conhecerem aí do Android. Tá bom? Muito obrigado Rodrigo Milgrau pela recomendação. Muito obrigado por participar do Lepontelo Gamer aí. Da nossa canal no YouTube. E a todos que estão junto também aí. Se tiverem recomendações. É só mandar que eu faço o teste também. Um grande abraço a todos pessoal. Que Deus abençoe a todos. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí